Isadora, onde a gente está? Fala aqui pro vídeo. Fala, filha, pro vídeo? Quando você aparece no vídeo, dá audiência. Você quer um shopping? Quero. Você pode tirar mais um pra ela, por favor? Aí, ó, o shopping colorado. Bom, hein? Marca a cabeça. Felipão. E aí, Felipão. Qual que é o esquema tático pra ganhar aí? Esquema tático? Sim, vai no seu jogo. O Pedro é ruim de bola. É ruim de uma bola, imagina que um monte desse. Jeff. Olá. O Andrés veio participar também. Falei Andrés. Que Andrés do caralho, aí mostra aí o caralho. E aí, ó. Rá. Ó, a televisão. Rá. 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 Pra quem não falava, você tá falando bastante palavrão, né? Rá. Rá. É verdade. Rá. 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 Estava lutando o boxe No boxe do banheiro? É, eu caio no banheiro bastante Fala que está lutando o boxe Mas estamos inteiros Bota isso aí É para ele não andar Para ele não andar para trás Por segurança eles prendem Entendeu? Entendeu? Porque é bom quebrar Você gosta de música? Você gosta de música? Eles vão ter mais energia E é mais que o suficiente É aquela coisa Eu também faço conselho Só que Estou no cadastro Estava só esperando você botar um hambúrguer Você vai ver lá no bicho Já deixei gravado lá Para soltar a orelha Você conhece a boca Você conhece a boca, Belo Me falaram que a Dyna É uma das melhores harvets que tem É a única harvets que tem É a única harvets que tem É o que falaram Olha Olha A gente nunca esquece A gente nunca esquece Mas o nome do vídeo Está engatado O nome do vídeo coloca assim Trocando o Fusca pela... O nome do vídeo é assim A volta do Gans Durazo Com a Dyna Sua próxima moto Será? Olha a tremeteira Olha a véia no meio da rua Olha a véia no meio da rua Olha a matavaia Uma coisa eu já lembrei da Harley Não freia Não freia Você tem que imaginar o negócio mais... Eu quase atropelei a véia Eu não vi Você viu? Eu freiei Eu falei Caraca É que eu não freiei Eu passei do lado Caraca Cadê a véia? Olha aí Fica saudade É animal É animal É animal É animal Olha E essa vibrada aqui Isso aqui não tem preço E essa é a mais menorzinha Que ela funciona Parece que é É É animal É animal É c in Khan90 Entsamos Viro Enzo 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 Então Enzo Ah, daí ele ainda não anda em corredor Anda Valeu, Rafa Obrigado, hein Só não freia, mas é legal Fala que você odia o amor Uma merda Não freia, cara Quase atropelei a velha ali Só não freia, né Mas já comprei por causa da tua Pelo teu vídeo É, é mentira, agora Gostei, gostei, gostei Batei a saudade Ela freia pra caralho, tem que apertar Não freia, mano É, ela freia pra caralho Caralho Tem que apertar a Porsche Tem que apertar a Porsche Tem que apertar a Porsche, é Não freia Não freia Não freia, não faz culpa Não freia, não freia Vai, mano E aí, tripe então? Ela freia mais, cara. Ela freia mais. Cara, eu quase atropelhei a velha. É verdade, mano. É do Stavinho da Hornet andando de... Você viu que ela quase... Quase atropelhei a velha. Eu vi. Tá aqui, ó. Tá filmado aqui. Chorou ou não? Chorei, chorei. Você viu ali no corredor da moca? Não, eu filmei. Eu fiquei atrás pra filmar. Ih, eu não quero nem ver isso aí. Não quero nem ver. Por isso que não se empresta a moto. É, esse vídeo aí... Não, não, mas é o gus do raso numa naira, né, cara? Eu precisava. Essa aqui, ó. Ela valorizou oito paus. Feste o tempo. Valorizou. Valorizou. Passa, tem que aproveitar muito. O gus aproveita muito. O meu canal vai lá. Vai lá, né? Gus aproveitar muito. Eu sei que eu vou em 24 horas. Legal. Tá bom. Ele dá. Pelo gruio, vai pegar. Né, não sei o que tá aqui. É, não sei o que. Por isso que... É, não. Passa a gente já pra trabalhar e vai ficar soltando. É um pouco. É... Vai se esperar. Fica a palilha. De novo pessoalzinho. Até o tempo. Até o tempo. Até o tempo. Até o tempo. Até o tempo.